Bianca Pérez vai ser meu Obrigada, você não tá aqui Eu tô com ele, obrigada Oi, tudo bom meu querido? Prazer Sim, eu sou, eu sou a Bianca Tô muito diferente Ah, mas você não tá decepcionado não, né? Não vai sair correndo não Então tá bom E você? Que gatinho Gente, essa barba desenhada Posso tocar? Que barba é essa desenhada? Uau, garoto Tu é gato, hein? E esse corte de cabelo? Ai, tudo alinhadinho Na régua Sem contar o seu look, né? Você se veste muito bem Nossa, tá Nossa, super combinou, super combinou Sim, o sapato Nossa, arrasou Você que se vestiu mesmo, sozinho? Caramba Olha Ah, liga não Eu sou bem observadora É, eu observo detalhes Eu sou assim, se acostume Gostei aqui desse local Essa cafeteria nunca tinha vindo Você vem sempre? Ah, entendi Não, legal É, achei Mas vamos começar com você Me fala um pouquinho sobre você Como que você tá hoje? Tá bem? Ah, eu também Sim, sim Nossa, tá um trânsito, né? Não, mas eu tenho pavor de atrasos Então, tratei de sair bem mais cedo Não porque tá infernal essa cidade Terrível, terrível E você, como que você é? Como pessoa, né? Porque a gente conversou tão superficialmente nas redes sociais E atualmente você mora com seus pais Certo Qual o seu trabalho mesmo? Ah, sim, sim, sim Legal E tem algum sonho? Uhum Olha só Nossa, eu acho que você tem muito cara disso mesmo Acho que você se daria super bem nessa profissão Uhum Nossa Partiu, partiu Tenho certeza que vai ser sucesso Investe, investe sim É a sua cara Uhum, sim Mas me fala mais sobre você Não, já vou falar sobre mim Mas é que eu gosto de ouvir você Eu gosto de ser, assim, atenciosa É um pouquinho do meu jeito É bom que você já tá conhecendo a minha personalidade, né? Isso aqui é muito importante pra gente também Ver se a gente vai seguir, não é? Mas de cara, de cara, já gostei de você Aí tem só alguns pontos que a gente tem que ver se vai bater, né? Que eu acho importante Eu acho que esse date é justamente pra isso Pra gente se alinhar Não é mesmo? É Só falando em alinhar É, se você me der licença Seu cabelo tá um pouquinho pra cima, espetado Posso arrumar pra você? É rapidinho, meu bem Desculpa que eu sou um pouco perfeccionista E eu gosto de tudo alinhadinho Eu fico só mais um pouquinho aqui Peraí Mas seu cabelo é lindo Isso aí Não há como descortar Mas enfim Eu vou chamar o garçom então, tá? Aqui O cartápio eu não vi Na mesa Por favor, me traga Então Enfim Bom, e sobre mim? Acho que o que você tem que saber sobre mim, né? Assim O resumo de Bianca É, na verdade Eu tenho várias fases Como mulheres Muitas mulheres Acho que é bom você saber, né? Eu sou um pouquinho sistemática, tá? Sou um pouquinho perfeccionista Sou um pouco crítica Olha, eu sei dos meus defeitos Por isso que eu já falo na lata Tenho ansiedade, tá? Sofro de ansiedade, infelizmente Ah, mas o mundo que a gente tá também é muito imediatista E a gente acaba, né? Sendo assim também É natural Bom, como você pode ver Eu sou observadora Também sou atenciosa Sim E eu Tenho um pouco de dificuldade De confiar nas pessoas Sou bem desconfiada Uhum Você vai ter que me convencer Que você é diferente dos homens Que eu já me relacionei Porque assim Foram um fiasco Obrigada pelo caralho Pode deixar aqui Que eu vou dar uma lidinha Obrigada Você já ouviu, meu bem? Você quer? Eu já te amo Eu já te amo Uhum Geralmente Eu opto por um café sem açúcar É Não Eu não consumo açúcar Já faz alguns anos Sim E Mas assim Deixa eu ver as opções, né? Também Às vezes Tem algo legal pra comer Nossa Zero opções aqui, né? Olha aqui o cartápio Né? Olha lá Ou é pão na manteiga Ou é pão de queijo Basicamente Não tem mais opções Tipo um pão com mortadela Tipo Misto quente Né? Achei Achei bem fraquinho E ou é café ou é capotino também Tipo assim Nossa Achei bem assim Puts Enfim Mas Você vai querer o que? Um café O seu era doçado? Tá Vou chamar ela Tá Só um minuto Aqui Ô querida Vocês só tem essas opções? Realmente? Vocês são novos? Ou faz tempo que vocês abriram? Doze anos Essa cafeteria desistiu há doze anos E vocês nunca pensaram em aumentar esse cardápio? Porque assim Ou você pega uma coisa Então, mas Como você pode ver Tem poucas pessoas aqui, né? Talvez seja um alerta pra vocês aí Um sinal É E outra coisa Que eu tava observando aqui no cardápio Erro de português Primeiro Café tem acento? Tá Capotino é com dois C's É É Quem é o gerente aqui? Não, amor Tá tudo bem Relaxa, relaxa Eu gosto de jogar limpo Tá aí mais uma qualidade Que você precisa saber Eu sou sincera Você me desculpa, moça Mas Eu preciso ser sincera Eu tô consumindo Eu vou pagar Não é mesmo? Então Entendeu? Você pode avisar o seu gerente Pra não ter que falar lá com ele Depois eu vou deixar uma sugestão pra vocês Nas redes sociais Vocês têm Instagram, né? Vou deixar lá no Google, tá? Isso É a minha avaliação Sim, sim Tudo bem, meu amor Mas eu acho que você tem que saber o erro Vocês têm muito pra melhorar, né? Engraçado que vocês já estão há anos no mercado Não tá entendendo? Então assim Melhorar esse cardápio Melhorar os erros de português Arrumar isso aqui Né? É Tá bom? Bom meu Vai ser um café Sem açúcar Sem açúcar Porque sempre que eu peço bem errado É Não sei aqui não Tô só falando Porque do jeito que vocês estão aqui Eu já tô esperando o pior mesmo Isso Só um café sem açúcar Porque as opções que vocês têm aqui É bem Prefiro não comer nada E o meu benzinho Vai querer um café adoçado Tá bom? Tchau Obrigada Desculpa, meu bem Mas eu sou sincera Não consigo ir pra minha casa Sem falar o que eu tenho que falar Né? É Porque se for pra eu ter um estabelecimento Eu vou querer que seja o melhor da cidade Não gosto de nada meia boca É Mas depois eu vou deixar uma crítica lá no Google Ah, eles precisam melhorar Precisam ser mais perfeccionistas Exigentes O que que é isso? Não é mesmo? Enfim, meu bem O que nós estávamos falando? Ah, sim Sobre mim Então Em meus antigos relacionamentos Eu não tive tanta sorte Ah Não Os caras eram assim Totalmente infiéis Sabe? Mentiam pra mim Me enganavam Acho que eles me achavam com cara de trouxa Pois é Mas eu sempre acabava descobrindo de alguma forma Sempre Incrível Até quando eu não queria As provas vinham até mim É uma doideira Já recebi vários prints Pois é E assim Eu tive por volta de uns cinco relacionamentos sérios E foram um fiasco Um atrás do outro Até cheguei a pensar que o problema era eu E aí eu falei Ah Chega desse negócio de amor Talvez não seja pra mim E tudo bem Mas eu descobri que eu não consigo viver sem ter essa sensação De amar e ser amada É uma coisa Minha Né? Mas e você? Eu quero saber Como que eram os seus relacionamentos anteriores? Dois? Teve dois? E você traiu uma delas? Ah É Juninho, né? Juninho Não nasci ontem Pode me falar a verdade A partir de agora Seria um novo começo Blá, blá, blá Pode me falar sobre os seus antigos relacionamentos? Não? E por que que terminou? Desgaste Meu bem Você já traiu sim Homem trai Homem trai Por que que é tão difícil pra vocês assumirem? Cara, é só você falar Trai Não traiu nenhuma das duas Ai, desculpa Mas eu não consigo acreditar É uma coisa minha Não consigo Não dá Não dá Opa Chegou Obrigada Obrigada Tá sem açúcar, né? Pelo amor de Deus Obrigada, meu bem Tchau Melhore Bonitinho até, né? Até gostei Do jeito que é servido É Faltou também ter uns guardanapos aqui na mesa Coisas que assim A gente tem que falar, né? Desanima Provavelmente eu não volto mais Ah, não Mas continuando Quando que você vai assumir Que você traiu suas ex? Não, Juninho Eu não te conheço Mas assim Vamos combinar A maioria das relações Terminam por isso Ah, com certeza Isso aí Não tem nem o que dizer Então realmente foi um desgaste Ah, que bobo Não sei por que vocês homens não assumem Ah, que que vocês pensam? Vai acabar com o ego de vocês Ah, por favor Ah, bobinhos Vocês são muito bobinhos Vocês são muito bobinhos Mas enfim Bom Eu não acredito Tá? Pra mim você já traiu Homem tem esse instinto, né? O instinto de trair De galantear De ter várias mulheres Querendo ele E tudo mais Esse ego Inflado de homens É Mas tudo bem Se você não quiser Confessar E comigo é assim, tá? Eu sou muito desconfiada Então Eu vou te investigar Quando você estiver comigo Eu vou até o fim Pra descobrir Ah, eu vou E se eu descobrir Você já sabe Não tem talvez Pelo menos eu sou sincera Aí você vê se você quer entrar nessa relação Eu praticamente te contei todos os meus defeitos E você Nem pra mim assumir uma traição Ah, por favor Juninho, por favor Olha pra mim Já fui muito enganada E eu sei quando o homem tá mentindo É Até que tá gostosinho o café Mas também café Né? Café, café Café E sem açúcar Ainda não dá nem pra eu saber O seu tá bom Aqui Mas enfim De qualquer forma Eu gostei do seu jeito É Achei sua personalidade bacana Você é um cara calmo Parece bem tranquilo É Espero que você tenha olho só pra mim Senão a gente vai ter um probleminha Ah, então tá ótimo É assim A gente Confia desconfiando Mas tudo bem Na verdade eu não confio, né? No meu caso Mas tudo bem Enfim Nossa, esses últimos dias eu não tô legal Sério Eu tô numa agitação Assim, não sei se você percebeu Eu não consigo nem ficar parada direito Eu sou muito ansiosa E eu vou fazer uma viagem muito importante A negócios Semana que vem E eu já tô sem dormir há uma semana Por causa disso Tô pilhada, pilhada É, sabe? São muitas coisas pra resolver Muita responsabilidade em cima de mim É O meu trabalho, assim Eles são muito dependentes de mim, sabe? E aí eu tenho que ralar, ralar E aí eu vou sozinha pra essa viagem Vou enfrentar alguns Empresários, né? Vou tentar fechar alguns negócios E aí eu já tô pilhada Tô sem dormir Olha, eu não ruí minhas unhas ainda Mas eu machuco todo cantinho das unhas Sabe? Vou machucando Ah Vou arrancando fiozinho de cabelo Dessa maneira E aí me dá o que? Insônia Insônia, meu bem Eu vou chamar a garçonete Pra ela levar isso aqui Já terminei Você terminou o seu? Não gosto de Que fica coisa que Tem um toque Querida Pode levar a gente Já terminou Deixar a mesa Limpinha Obrigada Depois pra pagar É só a gente ir direto Lá no caixa, tá bom? Obrigada Então É Só aquelas observações que eu falei Tá bom? Mas provavelmente eu não volto Eu sou um pouquinho chata Desculpa É meu jeito Tchau, tchau Obrigada Aí depois eu vou lá no caixa direto Enfim, meu bem O que a gente tava falando? Ah Da minha ansiedade Eu sou assim Eu sou muito ansiosa Começa a palpitar meu coração Me dá falta de ar Fadiga Ai, sabe Já até pensei em fazer algum tratamento Mas também ficar dependente de remédio Eu não quero Ah, não Não Enfim, aí eu sou assim E você? Você é mais calmo? Aí você parece super calmo Bem tranquilinha você Isso é bom, né? Porque aí dá um contraste Talvez a nossa relação dê certo Tô na esperança, né? É, porque eu já perdi tempo demais com garotos Agora eu quero um homem É Exatamente Deixa eu só arrumar aqui Aqui isso Aqui sua barba tá um pouquinho torta Enfim, mas de qualquer jeito Eu amei a sua barba Amei seu corte Amei seu look Te achei um gatinho Você gostou de mim também? Ai sim Eu me preocupo muito comigo, né? Acho que deu pra notar Mas enfim, meu bem Então vamos Se você quiser a gente pode ir pro mafter É, tem uma doceria aqui que eu amo Até porque eu não comi nada, né? É, essa cafeteria deixou a desejar Então vamos Vamos lá no caixa A gente paga Ai tá Se você mereceu, eu te dou um beijinho Mas lá Porque aqui eu não gostei nem do ambiente Depois eu vou ficar lembrando do nosso primeiro beijo nessa cafeteria E eu acho que não vai ser tão agradável Então, eu não vou ficar Então, eu vou ficar Mas não vou ficar Eu vou ficar Trabando do nosso Trabando do nosso